Música Passados 30 anos, desde a descoberta da AIDS no Brasil, a epidemia já é considerada estável pelo Ministério da Saúde. Foram registrados 630 mil casos entre 1980 e 2011, a maioria entre pessoas do sexo masculino. Nesta semana, o Repórter Justiça discute o panorama da AIDS no Brasil e mostra que em 12 anos a mortalidade diminuiu 17%. No entanto, a queda poderia ser maior se houvesse prevenção. Informação existe, 97% dos brasileiros sabem o que é o HIV, a AIDS, como é a transmissão e a prevenção. Hoje, aos 55 anos, este homem de cabelos grisalhos não esconde o passado. Ele não se lembra ao certo. Tinha 33 ou 34 anos quando recebeu o diagnóstico que mudou a vida completamente. Não havia um fenômeno de Deus. Carlos morava na periferia no Rio de Janeiro. Envolveu-se com drogas de todo tipo. Fumava, cheirava, mas principalmente compartilhava serindas com o grupo, até que começou a passar mal. Um exame de sangue trouxe a resposta que ele não queria. Carlos era portador do vírus HIV. Na década de 80, quando foram identificados os primeiros casos de AIDS no Brasil, uma das principais formas de contaminação era o compartilhamento de seringas. Por isso, usuários de drogas eram considerados grupo de risco. Atualmente, existem outros tipos de drogas mais usadas que as injetáveis. E aí, a transmissão pela relação sexual hoje é a que mais preocupa. Foi o que aconteceu com Jaqueline. Ela contraiu o vírus do próprio marido. A notícia foi dada pela médica logo depois do parto do filho caçula. A médica chegou para mim e perguntou se eu sabia o que era HIV. Eu falei que sabia o que era. Ela simplesmente virou para mim e falou que eu tinha contraído. Aquele para mim foi meio que uma facada. Eu podia imaginar tudo. No momento que eu estava com essa doença. No momento, para mim, aquilo foi um baque. Aí, com o tempo, eu olhava com meus filhos em cima da cama. Eu só pensava em morrer. Eu falava, não, botou meus filhos, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que criar. As outras duas, que está já grandinha. Aí, com o tempo, eu fui decidir levar a minha vida normal. No Distrito Federal, estima-se que sejam mais de 9 mil pessoas portadoras do HIV. Ainda que nem todas tenham o diagnóstico. Ou seja, saibam que tem o vírus. Os homens ainda são os mais afetados. Representam 46% dos casos. Entre os homens, nós ainda nos preocupa muito a quantidade de homens que fazem sexo com homens que estão se infectando. Se nós temos uma população geral 0,6% de prevalência do HIV, ou seja, a cada mil indivíduos, seis têm o vírus. Se nós reduzirmos o universo para a população de homens que fazem sexo com homens, nós temos a cada dez indivíduos, um já vivendo com o vírus. Isso nos preocupa bastante. E os dados de AIDS refletem essa nossa preocupação. Já se passaram três décadas desde a descoberta da doença. E há avanços significativos no tratamento da AIDS. Um outro fator também, que eu acho, é a própria banalização, tanto da sexualidade, quanto das DSTs e AIDS. Nós vivemos um momento na história da epidemia da AIDS em que as pessoas tinham muito medo de ser infectado pelo HIV, de ter AIDS e ficar doente e morrer. Hoje, a AIDS ainda continua sem cura, mas tem tratamento. E as pessoas que fazem tratamento estão bem, vivem bem, trabalham, estudam, namoram. E com isso as pessoas deixaram de ter tanto medo de se infectarem. A taxa de mortalidade das sinais de queda nos últimos 12 anos foi de 17%. Passou de 7,6 para 6,3 mortes a cada 100 mil pessoas. Hoje, podemos dizer que temos no Brasil uma epidemia estabilizada. Ainda está concentrada em algumas populações que têm situações de maior vulnerabilidade, mas a gente não pode descuidar. Algumas pessoas baixam a grada por conta ainda de associar AIDS a grupos de risco, ou gays, ou prostitutas. Ela está em todos os lugares. Ela não tem preferências por rico, pobre, negro, branco, homem e mulher. E as estatísticas comprovam. A maior parte dos brasileiros sabe como prevenir AIDS. 97% da população tem conhecimento que o uso do preservativo é a melhor forma de evitar a infecção pelo HIV. Na verdade, a informação existe. A informação é fornecida pelo governo, por instituições governamentais, através de folders, cartilhas, aconselhamentos feitos na comunidade. Mas também existe a informação fornecida através de meios de comunicação, como rádio, TV, jornais, a própria internet. Então, a informação, nós sabemos que ela existe e ela está sendo passada ao público. O que falta, na verdade, é uma mudança de comportamento individual. O comportamento de cada pessoa em se proteger. A população que tem entre 15 e 24 anos é a que mais usa camisinha quando comparada a outras faixas etárias. É também a que tem mais acesso gratuito a essa proteção. 41,4% conseguem o preservativo na escola ou serviço de saúde. Entre os adultos, até os 49 anos, esse percentual cai para 28%. E fazer o exame também é importante. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, melhor. A chegada tardia ao serviço de saúde é um dos entraves para o tratamento. Geralmente, as pessoas descobrem que são soropositivas muito tarde, quando a infecção já está instalada. A gente não registra o número de pessoas com HIV. Eu coloquei que a gente estima que a gente tem aí 630 mil pessoas que vivem com HIV. Dessas estão em tratamento, só 217 mil. Para as que algumas dessas pessoas já sabem da sua condição serológica, tem HIV e só estão em acompanhamento dentro do serviço de saúde. Tem acompanhamento psicológico, acompanhamento clínico, para medir a taxa ou a quantidade de vírus no seu organismo, a quantidade de defesa ou o número das células de defesa que ela tem no seu corpo, para a avaliação mesmo da hora certa, do momento ideal e oportuno para que ela inicie o tratamento. É preciso entender que quem tem o vírus HIV não necessariamente tem AIDS. Algumas pessoas podem passar anos com o vírus sem desenvolver a doença. Para ambos os casos, a legislação brasileira determina que o Ministério da Saúde forneça medicamentos, chamados antirretrovirais, para combater a infecção ou diminuir a quantidade de vírus no organismo. Nós investimos bastante, apesar de uma capacitação dos médicos e na informação via estados, municípios. O Ministério da Saúde gasta um bilhão de reais por ano na aquisição desses medicamentos. E como o paciente tem a imunidade reduzida, fica sujeito a outras doenças, como meningite. Por isso, cabe aos estados e municípios garantir também medicamentos para essas infecções, chamadas de oportunistas. O Brasil é um país continental. Então, a gente mantém hoje uma redistribuição desses antirretrovirais para mais de 400 unidades dispensadoras nesse país. Nem sempre é tão fácil você fazer sair um medicamento, que às vezes é comprado do exterior, fazer ele chegar lá numa unidade dispensadora de, sei lá, do interior do Amazonas. Então, tem muita dificuldade nesse sistema logístico. Porém, esse sistema é um dos melhores que a gente tem no nosso país. O Amparo vai além do fornecimento de remédio. O artigo 40 da Constituição Federal permite a aposentadoria por invalidez para pessoas que têm alguma doença grave, como a AIDS. Aos portadores estão assegurados os benefícios, como prioridade em andamentos processuais e custeio no tratamento médico, por exemplo. O resgate do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço também é diferenciado. O FGTS é concedido integralmente para quem tem o vírus. A seguir, a AIDS e os jovens. A gente volta depois do intervalo. A população entre 15 e 24 anos representa 11% dos casos de AIDS notificados no Brasil entre 1980 e 2011. No período, foram diagnosticadas com a doença quase 67 mil pessoas e houve um aumento de 10% nos registros entre os gays da mesma faixa etária. Para cada 16 homossexuais vivendo com AIDS no ano passado, havia 10 heterossexuais. Em 1998, essa relação era de 12 homossexuais para cada 10 heterossexuais. De olho na reversão da estatística, o Ministério da Saúde ampliou as ações a esse público. Em todo o país, tudo começa com a chamada testagem rápida, que garante um diagnóstico bem mais breve. São duas guardas de samba. São duas guardas de samba. Uma guarda. E funciona da seguinte maneira. A do que? Toda a plaquinha vai ter uma letra C e uma letra T. O C é o C de controle. Sempre que aparecer uma linha que termina nesse C, nossa, a fruta está na validade, é que tudo que eu usei tem que funcionar. 15 minutos é realizado tudo e em meia hora a pessoa sabe o resultado. Então é importante que as pessoas façam o teste. Se colocou em situação de exposição, é buscar o serviço da testagem. Não é um exame de sangue convencional. Aqui o resultado sai em poucos minutos. O teste é disponibilizado gratuitamente em todo o país. Pode ser feito em unidades de saúde ou postos móveis disponibilizados por parceiros com a Universidade de Brasília. É destinado preferencialmente para gays, população trans e travestis e profissionais do sexo. É um laboratório móvel que nós compartilhamos com a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde e levamos essa testagem rápida do HIV aos lugares onde essa população frequenta, circula, trabalha. E tem sido uma experiência muito interessante porque as pessoas têm buscado fazer o teste. Isso significa que há uma consciência de risco e que há o interesse dessa população, que é historicamente marginalizada, excluída, um interesse grande pela sua saúde e pela saúde do outro. É importante lembrar também do tipo de janela imunológica. O que é isso? É o período em que a pessoa é exposta à infecção pelo vírus até o momento em que ela vai fazer o exame e se vai dar realmente um resultado confiável, que é de dois meses. O Ministério da Saúde ampliou a testagem rápida e associou a disponibilidade do serviço a ações como acesso ao preservativo. Há três anos, 25 estados brasileiros e o Distrito Federal aderiram ao pelo de ampliar campanhas voltadas aos jovens. E tem surtido efeito. Mas apesar do número de casos em pessoas de 15 a 24 anos ter diminuído, entre os homossexuais nessa mesma faixa, houve aumento de 10% de infectados. Em 2010, para cada 16 homossexuais vivendo com AIDS no Brasil, havia 10 heterossexuais. Em 1998, a relação era de 12 homossexuais contaminados para cada 10 héteros. E o preconceito ainda existe. Segundo dados do Ministério da Saúde, 51% dos jovens gays relataram preconceito no trabalho por conta da orientação sexual. 28% no ambiente escolar e 13% no religioso. A consequência do desrespeito é medo de procurar ajuda e ficar ainda mais exposto. E as pessoas acabam ficando constrangidas. E daí a dificuldade de ter na unidade de saúde um local seguro, onde ela possa não só buscar o preservativo, mas também obter aconselhamentos e consultas para resolver algum problema de saúde. A população jovem também precisa de atenção. De 1980 até agora foram registrados mais de 11% dos casos de AIDS, entre eles em todo o país. José foi contaminado pela mãe durante a gravidez. O jovem tem 19 anos, se uniu a outros para buscar mais espaço e respeito da sociedade. Aprender a viver com a doença. E foram se quebrando vários tabus que a gente tem logo no início. Que a gente vai morrer logo. Acho que não é possível ter um relacionamento com alguém, estudar perspectivas de vida, ter projetos de vida também. Possibilidades que se ampliaram há quatro anos, quando ele conheceu a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens com HIV AIDS. A rede surge da necessidade de se pautar no Brasil, dentro do contexto de jovem, e de jovem vivendo com HIV AIDS, as nossas especificidades, enquanto adolescentes e jovens que vivem com AIDS. A rede é o único espaço hoje no país que pauta as demandas de jovens vivendo com HIV AIDS. No Brasil, no movimento de AIDS, ainda não havia uma discussão de juventude. Apoio do Ministério da Saúde a rede tem, mas ainda há desafios. Encontrar, por exemplo, mais espaço para discutir a AIDS entre os jovens e criar uma política pública específica para essa faixa etária. A rede luta muito para que outros jovens não nasçam com HIV como eu nasci, para que outros jovens não contraiam HIV na relação sexual, ou seja, por outro meio de transmissão, como alguns hoje têm. A rede não quer mais isso. No próximo bloco, a AIDS e as mulheres, a gente mostra por que a contaminação aumentou se comparada ao sexo masculino. E ainda a transmissão vertical, ou seja, aquela passada de mãe para filho, a taxa de incidência diminuiu, mas pode chegar a zero em todo o país. A gente volta depois do intervalo. Dos 630 mil casos de AIDS notificados no país, mais de 210 mil foram entre mulheres. Em 1985, a cada 26 registros no sexo masculino, havia um caso no feminino. Porém, no ano passado, a relação diminuiu. Foi de 1,7 casos em homens para cada ocorrência em mulheres. Preconceito, dificuldade em negociar com o parceiro o uso do preservativo, são alguns dos exemplos que levam a essa estatística. Mas o Ministério da Saúde quer mudar a postura, até porque tem como meta a redução de outro índice. O choque para a Silma, digamos que foi em dose dupla. Minutos depois do parto, soube que ela e a filha tinham o vírus HIV. Eu passei mal para ganhar ela, aí estourou, rompeu a bolsa. E até eu chegar no hospital, demorou, né? Aí foi na hora que ela se contaminou, que ela bebeu muito líquido. Hoje, a menina tem 15 anos e já apresenta alguns sintomas da doença. Mãe e filha encontram nos medicamentos uma expectativa maior de vida e de realização de muitos sonhos. Eu quero que ela se case, eu quero que ela viva uma vida normal. E eu quero que ela seja como eu, né? A gente cai na lua para esperar uma cura. O caso de Silma é um exemplo de transmissão vertical, quando a mãe passa o vírus para o filho, durante a gravidez ou na fase de amamentação. De acordo com o Ministério da Saúde, em 1997, a taxa desse tipo de contaminação era de 16%. Ou seja, para cada 100 crianças nascidas de mães com HIV, 16 foram infectadas. Em 2004, quando a última pesquisa foi divulgada, o percentual caiu para 6,8%. O que se busca é chegar a um índice zero. Esse é mais um motivo para que as futuras mamães redobrem a atenção com o pré-natal. A testagem do HIV não é obrigatória, mas é preciso estar ciente da importância de fazer o exame. Olha só, se a gestante descobre logo que tem um vírus, ela já começa a tomar os medicamentos, chamados antirretrovirais, evita-se o parto normal e o recém-nascido começa a tomar doses do remédio em forma de xarope. O trabalho de prevenção voltado para as mulheres vai além dos cuidados com a gestação. Os casos têm aumentado entre elas. Os homens ainda são maioria, mas a diferença entre os dois caiu. Em 1985, a cada 26 homens infectados, havia um caso entre mulheres. Em 2010, a cada 1,7 registros em homens, havia uma ocorrência em mulheres. Infelizmente, a mulher ainda tem mais dificuldade de negociar, tem menos poder de negociação em relação ao uso do preservativo, por exemplo. A gente conhece casos e mais casos de meninas que, ao propor o preservativo, o menino, o homem, acha ruim, não quer, pensa que ela está duvidando dele. Jaqueline era casada. Por isso, pensavam. Não havia por que pedir ao esposo para usar preservativo. Resultado, foi o próprio marido quem transmitiu o vírus. Quando ele chegou no hospital para me visitar, que eu tinha ganhado neném, ele perguntou por que eu não estava amamentando. Aí eu simplesmente falei para ele que eu tinha contraído o vírus do HIV. Aí ele virou para mim e falou que tinha sido o que tinha passado para ele. Eu falei, não, eu não. Porque eu não vivia nas ruas à noite, bebendo, se drogando, igual ele. Dois filhos foram infectados. Uma das crianças não resistiu. Morreu aos dois anos e sete meses. A filha, adolescente, convive com o tratamento, medicamentos. Mas o pior de tudo é o preconceito. Eu peço tanto ela para não falar, para evitar, porque ela já passou por preconceito. Em outro colégio, eu tirei ela. A amiga dela chamou ela de aidética. E como é difícil acabar com o preconceito, os portadores do HIV são obrigados a lidar com essa barreira. E encontram em instituições como essa, a 26 quilômetros do centro de Brasília, o apoio para tentar ter uma vida normal. E o suporte não vem de profissionais. É aquela receita de um ajudar o outro. Se a pessoa depender de um banho, de um tratamento especial, passa tudo. Eu não vou dar banho, não tratar, não alimentar, dar comida na boca, não tocar palda. Tudo feito por nós. Caso a nossa mão de água não se vire surtindo efeito no tratamento dele, aí o que nós fazemos. E estamos em contato com os professorais, que são os médicos. Aí solicitamos a remoção dele para o hospital. Dando todo o quadro clínico para o médico. Olha, teve lá, se tatua, tomo isso, blá 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 blá. E como lidar com a AIDS no ambiente de trabalho? Nunca vai se saber se a pessoa tem ou não o vírus da AIDS, se é um portador ou se é um doente. Porque é proibido por lei se fazer qualquer exame. Então, no exame admissional, que é obrigatório por lei, não vai se ter essa informação, a não ser que a pessoa relate. Mas, é um direito do trabalhador o seu posto de trabalho e ninguém pode deixar de contratar porque a pessoa é portadora de hepatite ou de diabetes ou de hipertensão ou é porque é obeso ou porque é magro demais ou porque é alto ou porque é magro. Este laboratório médico em Brasília encontrou uma forma simples de oferecer informação aos colaboradores e ajudar na prevenção de cada um. Nas épocas de festas como o carnaval, então, nessa época que a gente sabe que as pessoas vão sair muito, vão se relacionar, então, a gente tem todo esse cuidado de estar orientando que tipo de relação você contrai HIV, que tipo de uso de seringa ou não. Então, as pessoas, por mais que a gente pense que às vezes as pessoas sabem e têm conhecimento, a gente observa e quando a gente vai detalhando o assunto, a gente vê que as pessoas têm dúvidas. Então, dessa forma, a gente trabalha tanto a conscientização quanto a prevenção e também a forma de você lidar com pessoas que depois você venha saber que tem o HIV ou não. O Serviço Social da Indústria, a SESI, acredita que teoria e prática podem andar juntas no ambiente de trabalho. A instituição incentiva empresários a desenvolverem ações informativas e também evitarem o preconceito a quem é portador de HIV ou AIDS. As pessoas que optam em contar que é HIV positivo podem sim vir a ter alguma rejeição pelas pessoas, pelos colegas de trabalho, porque ainda existe, a gente não pode dizer que não exista preconceito. Um dos casos é de uma moça que é até a minha chará, eu posso falar porque o vídeo está divulgado, é Silvia o nome dela também, e que ela é uma portadora de HIV ou AIDS, ela se contaminou com o marido, numa relação com o marido, o marido já faleceu, e ela hoje é suportada pela empresa, apoiada pela empresa para que ela faça um trabalho de educação e prevenção em todas as filiais da empresa no Brasil inteiro. Modelo incentivado pela presidente do Conselho Empresarial de HIV AIDS no Distrito Federal. Agir com naturalidade e orientá-lo, orientar o colaborador para que ele procure os programas, hoje a gente sabe, eles têm tratamento, são várias as pessoas, nós como laboratório nós temos pacientes que vivem há mais de 20 anos, convivem com o vírus, então o principal de tudo é essa orientação contra o estigma e a discriminação. O importante no Brasil é que a sociedade como um todo chegamos a zero de estigma, preconceito, discriminação, essas questões acabam aumentando a vulnerabilidade, deixando as pessoas mais vulneráveis e acabam fazendo com que elas se afastem dos serviços, das próprias medidas de prevenção. Ao mesmo tempo que a gente busque a eliminação desses três questões centrais, é importante que a sociedade também possa perceber que todos nós somos vulneráveis. independente das formas de relacionamento que a gente tem. E para quem já tem a doença, o importante é acreditar que ter AIDS não significa estar condenado a uma morte precoce. quase 20 anos, né, já ganhei, quase 20 anos, já treino o filho, já sou avó, então, até aí, muito óbito. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui, entre em contato com a nossa equipe para enviar a sua sugestão de programa. Nosso endereço é repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.justiça.br. Até o próximo programa. O Repórter Justiça O Repórter Justiça